Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 99 processos das pautas número 18 e número 59 nesta terça-feira, 28 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos, Maurício Azevedo e o procurador de Contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.